Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção, vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faixa janelinha, faixa janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresce o grande e forte Cresce o grande e forte Você vai ver, você vai ver Gira, Mili Gira, Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e tuco Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a perneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma estarinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E só arrancar o seu joinha E aí E aí E aí E aí